Você sabe o que é ter um amor Tipo ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de anço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme ou despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando o vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor É loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser E depois encontrá-lo em um braço E depois encontrá-lo em um braço E depois encontrá-lo em um braço E aí Dizem